Cara, vamos analisar esse lance aqui que não é nem um lance, é um absurdo. Isso daqui foi um suposto impedimento marcado na partida de ontem entre Fluminense e Internacional, que o Fluminense acabou perdendo de 3 a 0. Mas isso daqui, logo após essa cena, aconteceu mais um gol, que seria o terceiro gol que no total iria dar 4 a 0 pro Inter. Mas o VAR chamou o juiz e anulou esse gol. E pra quem não tá entendendo, não existe impedimento antes da linha de meio campo. Há alguns anos atrás, o próprio Fluminense, enfrentando o Flamengo, até tomou um gol do Adriano Imperador, que estava claramente sozinho, só que antes da linha do meio campo. Então não teve impedimento. E olha que isso foi antes da vinda do VAR. E agora, mesmo com o auxílio da tecnologia, os caras não conseguem ver uma coisa simples dessa. O corpo dele tá claramente antes do meio campo. Olha a arbitragem do Brasil, tá indo de mal a pior.